Até 20 dias atrás, uma farmácia vendia em média 10 caixas desse medicamento por mês. De repente, a procura pelo remédio usado para combater vermes disparou. Qualquer quantidade que chega no estabelecimento, ele vende em 12 horas, 15 horas no máximo. E, consequentemente, houve um desabastecimento em toda a cadeia. O motivo seria a divulgação desse vídeo, em que um grupo de médicos do Brasil todo defende, baseado na vivência deles em hospitais, o uso do medicamento Ivermectina para prevenir a Covid-19. Quantos contactantes o senhor já tratou na sua cidade? Quantos familiares já fizeram a profilaxia? Acima de 4.500 contactantes. 4.500? E que dados o senhor tem a respeito disso, de evolução para internação, para óbito, para ir para a UTI desses 4.500? Os dados até hoje é que nenhum deles evoluiu para a Covid, ou para a UTI, ou para óbito. A medicação deve ser usada, segundo eles, antes mesmo dos sintomas aparecerem, como profilaxia. Eles apresentam, inclusive, resultados práticos em algumas cidades, como Porto Feliz, no estado de São Paulo, onde foram distribuídos kits com o medicamento. Não temos evidências científicas nível A dessas medicações, mas temos sim estudos observacionais que mostram que essas medicações são seguras, que são medicações que ajudam a evitar a mortalidade e que podem sim ajudar também o nosso Brasil a melhorar esse cenário, que no momento é um cenário de pré-colapso e colapso na maioria das cidades brasileiras. Eles também defendem o tratamento precoce com hidroxicloroquina e azitromicina, logo no primeiro dia de sintomas. Médicos de Manaus e do Pará, onde houve redução do número de mortes, dizem que o protocolo ajudou a salvar vidas. A nossa taxa de óbito na UTI caiu de 80%, que é a média da literatura mundial, para menos de 50. Esse médico socorrista goiano também defende o protocolo para evitar um número ainda maior de casos graves. Nós não temos trabalhos científicos, mas as evidências que estão mostrando em outras regiões, estados e municípios do Brasil estão mostrando a queda da mortalidade, a queda do índice de internação hospitalar. Nós temos evidências disso. É claro que o tratamento, a cura é só uma vacina. Sobre o remédio para vermes, a Bula diz que os efeitos colaterais decorrentes do uso são leves. Seria diarreia, dor no estômago, vômitos. Como ele é vendido sem receita, a preocupação é com a ingestão da dose errada. E ainda, com a falta de evidências de que realmente funcione para a Covid-19, por causa do pouco tempo de estudo. A Sociedade Brasileira de Infectologia diz que os antiparasitários parecem ter atividade in vitro contra a Sars-CoV-2. Mas ainda não há comprovação da eficácia em vivo, ou seja, em seres humanos. Isso dá um estudo australiano testando a ivermectina em células infectadas pelo novo coronavírus. E esse estudo mostra a redução do material genético desse vírus. Assim como mostrou de outros vírus também, HIV, da dengue. Só que não tem eficácia, evidência científica, em outros animais e nem nos seres humanos. Doses elevadas ou uso abusivo da ivermectina pode levar a transtornos no trato gastrointestinal, como diarreia, vômito, náuseas, tonturas, anorexia e até problemas neuromusculares. Médicos goianos enviaram um pedido ao Ministério Público Federal para que seja instituído em caráter de urgência um protocolo ou orientação para o tratamento pré-hospitalar no Estado. E também o início do protocolo de tratamento precoce. Citam bons exemplos de cidades como Jatai e Anicuns que adotaram o protocolo e tiveram baixo número de mortes. E denunciam que pacientes que procuram atendimento precocemente com sintomas leves em Goiás são enviados para casa. A carta é assinada por mais de 100 médicos. Na minha clínica particular eu já atendi 100 pacientes, desses 25 chegaram na fase 2, em 3 meses eu nunca entubei nenhum e nunca perdi nenhum paciente. Então tem tratamento sim.